O que é a galera? É só na pisadinha, balançando sem parar Diz a galera que o Ni tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o Ni que vai tocar É só na pisadinha, balançando sem parar Vamos fazer bebê, não sai namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, não sai namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulher era pra beber Chama a mulher era pra dançar Na pisadinha eu vou tentar morrer Na pisadinha eu boto é pra rochar Chama a mulher era pra beber Chama a mulher era pra dançar Na pisadinha eu vou tentar morrer Na pisadinha eu vou tentar morrer Ei meu porrão, lindo está claro Voltando pra quebrar, simbora Galera dança, hein? E agora cabelo do porró Ao vivo Diz a galera que o Ni tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o Ni que vai tocar É só na pisadinha, balançando sem parar Diz a galera que o Ni tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse barulhão é o Ni que vai tocar É só na pisadinha, balançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulher era pra beber Chama a mulher era pra dançar Na pisadinha eu vou tentar morrer Na pisadinha eu vou tentar morrer Na pisadinha eu vou tentar morrer Chama a mulher era pra beber Chama a mulher era pra dançar Na pisadinha eu vou tentar morrer Na pisadinha eu vou tentar roxar O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou meu peito Os seus olhos de tanto amor Você me entomindou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega e arrebenta E não me deixa ir Você no meu coração banda Tá bom pra caramba Não quero sair Eu nesse amor Tô grudado, feito cola É gajente, feito enrola E de noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor Tô grudado, feito cola É gajente, feito enrola E de noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou meu peito Os seus olhos de tanto amor Você me enlouquecer E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega e arrebenta E não me deixa ir Você no meu coração banda Tá bom pra caramba Não quero sair Eu nesse amor Tô grudado, feito cola É gajente, feito enrola E de noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer Eu nesse amor Tô grudado, feito cola É gajente, feito enrola O dia de noite não amecer O seu corpo Tem o cheiro de hortelã Sua boca de maçã Você ganhou o mundo pra me enlouquecer Ela tá do jeito Que o bombaiano gosta Cabelo escacheado E piscina o imbigo Só anda de carrão Tomo isso com o Red Bull Vou tocar meu CD Pra mina balançar Ela tá do jeito Que o bombaiano gosta Cabelo escacheado E piscina o imbigo Só anda de carrão Tomo isso com o Red Bull Vou tocar meu CD Pra mina balançar Embora simbora galera Releta do jeito que o bom baiano gosta Cabelo escachado e piscina o imbigo Só anda de carrão, dá um risco Red Bull Só anda de carrão, dá um risco Red Bull Releta do jeito que o bom baiano gosta Cabelo escachado e piscina o imbigo Só anda de carrão, dá um risco Red Bull Só anda de carrão, dá um risco Red Bull Só anda de carrão, dá um risco Red Bull Balançar bumbum, toca meu CD pra mina, balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Toca meu CD pra mina, balançar bumbum Balançar bumbum, toca meu CD pra mina, balançar bumbum Se inscreva no canal Se for embora agora vou dizer que é covardia Se camenceiro dia, se camenceiro dia Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Se camenceiro dia, se camenceiro dia Se embora Dia ao vivo galera A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Pra todo mundo bebo, dança de bater no pé A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bifo, tá só de batendo pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covadia Mas se for embora agora vou dizer que é covadia Mas se for embora agora vou dizer que é covadia Fica manceiro o dia, fica manceiro o dia, se vai Minha casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bebo, dança de batendo pé Minha casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bebo, dança de batendo pé Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Fica manceiro o dia, fica manceiro o dia Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Fica manceiro o dia, fica manceiro o dia Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Fica manceiro o dia, fica manceiro o dia Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Fica manceiro o dia, fica manceiro o dia Simbora, simbora galera Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mandar embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mander ir embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mander ir embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bate uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bora simbora E é ao vivo e é ao vivo galera Bote uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Dança gatinho, dança Asma no capô do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capô do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Eu tô bombando, eu tô botando é pra quebrar Dois novinha chegando pra rebalar Já tá bombando, eu tô botando é pra quebrar Dois novinha chegando pra rebalar Liguei meu paredão, mantei o CD da hora Neguinha nessa dentro, neguinha nessa fora Liguei meu paredão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Asma no capô do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capô do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capô do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capô do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Oi, as novinhas gigantes pra revelar Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Oi, as novinhas gigantes pra revelar Liguei meu paredão, botei um cd da hora 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 Eita, eita, é arroxo Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de cojó, e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de fojó, e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo esmatelado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo o taco, me mora Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Olha que eu bebo, 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 bebo Seu bebo, seu bebo, seu bebo, bebo, bebo Seu bebo, seu bebo, seu bebo, seu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Levanta a mão aí, quem gosta de bujar, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de favor e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair, olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo, tô comemorando Olha só, bebo, 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 be Calda-se Lima, cabeludo forró, vamos embora! Até que teve um pouco de humildade, falou só um pouquinho da realidade, que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado, e eu completamente louco apaixonado, entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela e não vejo você, e amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela e não vejo você, e amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Até que teve um pouco de humildade, falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado, vi eu completamente inocapaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela não vejo você E amanhã eu mando um vídeo pra você Vem comigo! Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Se inscreva no canal Mas o Lapa, Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Lapa, Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Simbora, simbora galera O meu carro é raios, é um carro encostado Foto minha nega temo, tomo cerveja gelada Eu sou um paredão Sai lá no espécie dessa coroa Vou morrer em minha casa Lapa, Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Lapa, Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Simbora, simbora O meu carro é raios, é um carro encostado Foto minha nega temo, tomo cerveja gelada Eu sou um paredão Sai lá no espécie dessa coroa Vou morrer embriagada Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Simbora, simbora galera Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa de nega boa Quero ver que a velha peste encostar em minha coroa Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do mulher E também da peneirinha Que o cabra pra ser bom Tem que mexer a bonita Que a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira Chega pra cá minha galera Chega pra cá minha galera Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha Que o cabra pra ser bom Tem que mexer a bonita Que a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É 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 na peneira Ela peneira, ela peneira, ela peneira Música A imuncia da cidade, são bonitas e dançam bem A imuncia da cidade, são bonitas e dançam bem Eu danci uma vez com uma moreninha, eu já fiquei querendo bem Eu danci uma vez com uma moreninha, eu já fiquei querendo bem Viva! Amigo! Viva! 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 E o sol já vai entrando, minha saudade vem atrás E o sol já vai entrando, minha saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha, que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha, que é pra eu viver em paz Viva! Viva! Foi na casa da moreninha, pedi água pra beber Foi na casa da moreninha, pedi água pra beber Não sei de não, é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Não sei de não, é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira, que eu me case com você Embora seu pai não queira, que eu me case com você Mas depois de nós casar o moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós casar o moreninha, ele vai nos compreender Viva galera, viva! Viva! Sem pra ser clothescona, viva, viva! 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 Se você quer meu amor, tem que gostar de mim A cada dia, um pouco mais Tem que me dar muito amor, tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho, te dando beijinho Em qualquer lugar, na rua ou na praça Por dentro do carro, até lá na sala É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que gostar de mim A cada dia, um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho Te dando um beijinho Em qualquer lugar Na rua ou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija É que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar Dança, gatinho, dança Essa nega é muito boa, é toda saradinha Vou dar um chaveco nela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito, e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha, trepa, 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 trepa Tré pa, safadinha E trepa, e trepa, e trepa, e trepa Essa nega é muito boa, é toda saladinha Vou dar um chaveco nela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito, e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha E trepa, e trepa, e trepa E trepa, e trepa, e trepa Trepa, 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 trepa E trepa, e trepa, e trepa, e trepa, 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 trepa safadinha E trepa, 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 e trepa safadinha E trepa, e trepa, vai, vai Eita porra! O som dos paredes Gosta da sacanagem, merda Gosta da sacanagem, merda O som dos paredes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau